Olá pessoal, esse é um vídeo inspiracional baseado na minha opinião. Sabe essas dores e essas doenças que têm aparecido aí no seu corpo? Elas são consequências dos sentimentos e emoções que estão guardados aí dentro sem solução. Eles vão somatizando e aparecem às vezes em forma de dor de cabeça, de dor nas costas, dor nos joelhos, uma série de coisas, gente, de insônia também, você não consegue pegar no sono, nunca sabe por que, ai, tive uma insônia essa noite. Então, são esses problemas que estão aí dentro. Hoje eu vim convidar vocês para nós fazermos um exercício de respiração que você pode incluir diariamente, tá, na sua rotina, a hora que você acordar, antes de levantar da cama ou logo depois que acorda e antes de dormir, porque ele vai trazer benefício, gente, imenso para o seu corpo. Primeiro vai oxigenar, tá, o teu sangue, assim, de uma forma bem forte. Vai transmutar a tua energia, porque a respiração é tudo na nossa vida. É um fator muito importante que nós não damos importância, nós passamos o dia inteiro correndo, respirando de qualquer jeito, ansiosos, né, e não damos a devida importância quando é só parar, pensar e respirar, tá, corretamente, de preferência. Eu sei que é super difícil, mas não é impossível. Então, vamos lá fazer esse exercício, tá, porque eu acho que vai ser, assim, bem legal para vocês incluírem isso. Ó, gente, se vocês estiverem dirigindo, não faz não, tá, procura fazer isso em casa ou no trabalho, na hora que você estiver, assim, com aquela tensão. Às vezes você tem que ter uma conversa mais importante, que você não está preparada, às vezes você tem medo de alguma coisa, ou qualquer situação que você acha que seja de risco, você dá uma paradinha antes, faz esse exercício, porque eu tenho certeza que vai te ajudar a enfrentar a situação que você precisa, tá bom? Então, vamos lá, chega de falar, tá bom? Olha lá, você senta, assim, relaxa os ombros, deixa ele bem relaxado, coloca as tuas mãos, assim, apoiada nas tuas coxas, bem confortável. Aí você vai respirar, puxar a respiração, assim, bem forte no teu diafragma, né, que é o nosso músculo da respiração, contando até três. Então, você puxa pelo nariz a respiração, contando até três. Aí, você vai segurar a respiração e vai contar até três, no mesmo ritmo que você puxou. E aí, você vai soltar, contando até três. Soltar com a boca aberta, gente, ó, tá? Bem forte, assim, pra esvaziar os teus pulmões. Olha, faz isso, assim, no mínimo, umas três vezes. Gente, é tão poderoso que quando eu comecei a fazer isso um tempo atrás, nas primeiras vezes eu ficava até tonto, falando, Nossa, que tontura que me deu. Por quê? Porque eu vivia, lógico, né, ansiosa e nem ligava pra nada. Mas é muito bom, gente, porque essa oxigenada e essa transmutação de energia vão ajudar a melhorar, assim, pelo menos os problemas físicos. Uma dor de cabeça ou uma dor que você tem, Às vezes, você fazendo corretamente, com calma, devagar, você consegue melhorar do que você tá sentindo, tá bom? Então, esse foi o meu recado pra hoje. Eu espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo. Bye, bye!